O que é o seu dispositivo? O que é o Norton Mobile Security faz ser incrivelmente fácil ter o tipo certo de proteção para o seu mundo móvel, com a conveniência de uma base única de serviços na web. Primeiro, o Norton Mobile Security ajuda você a localizar facilmente e proteger seus aparelhos quando eles forem perdidos. Você pode configurar um alarme de sirene para ver se seu celular ou tablet está escondido em algum lugar por perto. Se não funcionar, você pode rapidamente rastrear seu aparelho móvel no mapa e então bloquear remotamente para que pessoas não possam usar ou ver o que há dentro dele. Apagar e limpar o conteúdo se ele foi roubado e mesmo tirar fotos remotamente através da câmera do aparelho para ver quem o está usando. Norton Mobile Security também mantém seu mundo móvel protegido das ameaças online e intrusões indesejadas. Isso inclui aplicativos de check-in e atualizações para todas as ameaças, sem comprometer a performance do seu aparelho. Você pode ainda fazer backup de todos os seus contatos de Android, iPhone e iPad e então restaurá-los rapidamente se forem perdidos ou deletados. Ou ainda compartilhar entre diferentes aparelhos. Por último, o Norton Mobile Security permite a você controlar essa poderosa proteção móvel de todos os seus diferentes aparelhos a partir de um site único e prático na internet. Confira o Norton Mobile Security hoje e descubra o jeito mais fácil de manter seguro o que mais importa em seu mundo móvel. E aí E aí E aí E aí E aí